Para a denúncia contra a falta de segurança em Laranjeiras por parte dos estudantes do campus da UFS, tem preocupado também a população do município. No último final de semana, um museu instalado na cidade foi alvo de vandalismo. Olha só. O clima é de insegurança. As coisas tomaram um pé que ninguém imaginou que ia tomar. Os assaltos acontecem frequentemente na cidade inteira, só que os universitários são os grandes alvos. As repúblicas são frequentemente invadidas, os universitários frequentemente assaltados. O último alvo de bandidos aqui em Laranjeiras foi o Museu Afro-Brasileiro. Na madrugada de sábado, ladrões levaram objetos de uma exposição temporária. Por causa disso, o museu ficou fechado durante o fim de semana e o público foi avisado que o motivo era a insegurança. Não são apenas os estudantes que estão amedrontados. Com muito medo, muito apreensivo. Eu mesmo tenho medo até de sair na minha porta. De acordo com a Polícia Militar, as estatísticas não acompanham um volume de reclamações. No primeiro trimestre deste ano, foram registradas 162 ocorrências, contra 189 no mesmo período do ano passado. O Comando do Policiamento Militar do Interior, juntamente com o Comando do Batalhão, que é responsável pela área, está avaliando essas reclamações, estudando os registros estatísticos da criminalidade na área e fazendo uma avaliação da necessidade de nós adequarmos o policiamento ou incrementarmos de acordo com a situação que de fato está acontecendo. Olha, o Tenente Coronel Paulo Paiva disse ainda que todas as vezes que alguém for vítima de algum tipo de crime, é preciso registrar a ocorrência na delegacia ou ligar para o número 190. O secretário adjunto da Comunicação do Governo do Estado, Salles Neto, informou que o governador deve receber o pessoal do campus de Laranjeiras ainda no decorrer desta semana. Então, o Tenente Coronel Paulo Paiva diz que o Tenente Coronel Paulo Paiva